Olá, meus amores! Voltei, gente, tá com a revista da Mais Amigas, chegou hoje, muita gente tava perguntando pra mim por que que eu ainda não postei, se já tinha chegado, quando é que eu ia postar, mas, gente, chegou hoje, eu tô postando, peguei agorinha e tô postando, vou postar esse vídeo agora mesmo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, eu vou folhear aqui, tá? De R$39,99 veio por R$5,00, a oferta é imperdível, né, que é 3 litros aqui da Nadine, né, assadeira em vidro e veio aqui com um seguro, né, gane um seguro mais vida e concorra R$25.000 nos pedidos acima de R$300,00, gente Então, vamos ver, seguro de vida, isso eu não entendi muito bem, mas vocês podem entender aí já, seguro residencial mais casa Revenda e lucre com os seguros mais amigas, ganhe R$5,00 a cada seguro que revender, você receberá R$5,00 de desconto no seu próximo pedido Ganhe um seguro mais vida nos pedidos acima de R$300,00, você ganha um mês de seguro mais vida A cada quatro seguros revendidos, você ganha um mês de seguro mais vida Participe do sorteio E é isso, né, gente, mas isso aqui, ó, eu não faço mais de R$300,00 Então, amores, vamos folhear, olha, um indique mais amigas para ganhar esse lindo aparelho de jantar Tá focadinho, aqui é o brinde Gente, eu perdi o meu brinde, sinceramente, eu tô muito chateada É, eu perdi porque a caixa passou, né, do tempo de pagar lá, gente E eu jurava que ia ficar junto com o da Quarta Estações Mas eu bobiei, né E agora eu vou ver se eu tiro agora a minha, que tá atrasada também Que é uma outra da Mais Amigas que tá lá, que é um aparelho de jantar Aí eu vou mostrar pra vocês, tá, quando chegar Eu fui lá, meu marido foi pagar e bora ver lá Então, gente, olha só o que veio Vem na promoção de R$34,99 por R$20,00 essa assadeira de 1 litro e 600 Essa aqui veio de R$25,00, de R$39,00, que é 2 litros e R$400,00, olha só Dá de vocês visualizarem bacana, assim, um tanto dos litros e tal Sabe, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui Eu fiz, né, foi R$200,00 da Quarta Estações, que é do mês de setembro, né Que é chegar agora Vocês acreditam? Vão visualizando, gente Vocês acreditam que não veio nada do que eu pedi? Eu só pedi duas peças, uma camisa e uma parafusadeira, né Ambos davam R$200,00 e pouco Não acredita, meus amores, que não tinha Nenhum dos dois E vinha meu brinde Ah, mas eu fiquei muito triste Perdi o brinde, né Fazer o quê? Eles não tinham no estoque, misericórdia As panelas agora veio mais baratas, essas aqui, ó R$59,00, elas veio R$49,99 De R$79,99 Duas vezes por R$35,99 A vista, ela fica R$70,00 Essa aqui Essa aqui é R$22,00 Essa cassarola aqui de R$22,00 Tá R$60,00 Ela é boa O tamanho dela Mas eu acho que o meu esposo não vai conseguir pagar o boleto Porque tá atrasado, tem que ser no banco, né E eu pedi pra moça atualizar, né O meu marido foi lá pra ver se ela atualiza O boleto pra ele pagar Pra eu poder retirar Porque senão, só amanhã mesmo Ou segunda-feira Caso ela atualizar hoje, né E ele não conseguir pagar Ele paga amanhã Deixa eu ver Passei por ali E tava cantando essa música E eu não sei nem qual é o nome Dessa música Só sei que tem essa parte que fala assim, ó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, sim Lembrei É aquela que canta assim Ô, mozão Nanirorirorão Eu não sei, né, gente Tudo Só que ficou na minha mente No meu subconsciente, isso Engraçado que quando a gente passa por algum lugar E escuta uma música E entra no nosso subconsciente Na memória da gente ficar lá Perreando, perturbando E quando a gente não soltar pela boca Não esquece Eu, hein Bom que ainda é uma música calma, né, gente Ainda mais se for aqueles funk velho feio Nojento Vocês estão visualizando, meus amores É... Eu gosto de conversar com vocês, gente Apesar de muitas gente falar É... Mostra a revista Cala essa tua boca Não fala nada Ah, gente Tem gente muito chata, sinceramente Vou te falar Né Fica chata que eu vou botar só a revista aqui com uma musiquinha Eu não Eu falo mesmo Olha que legal Copos de signos Gente, é... Cristão não tem signos, né Que eu não acredito nisso Mas se for olhar pelo mudano Meu signo seria o aquário Esse aqui Achei ridículo o desenho Ridículo Tô precisando de uma jarra, gente Minhas jarras se quebram todas Porque eu coloco as bichinhas lá no congelador E de uma noite pra outra esquecer E o bichinho trincou Colocar mais nada Que a geladeira é potente Pois é, amores Claro que eu quero conversar com vocês, né Ficar muito chato Ficar silêncio Não quero colocar musiquinha, não Aí, gente, tô indignada, sabe Com... Com esse negócio de arte Nova arte, não sei o que Arte Aquelas coisas ridículas Que tão colocando obscenas, sabe Aquelas imagens fortes De pessoas peladas Crianças tocando Homem pelado Dizendo que isso é arte, né Pelo amor de Deus, gente Me admiro da mãe Dos pais Que isso, gente Meu Deus Deixe nossas crianças em paz Sabe Eu fico indignada Eu tenho dois filhos Meu filho nunca viu aquele desenho de um pinto Sabe, gente Aquilo lá, nunca Um dia desse, meu filho chegou Com um caderninho de história, né Tinha um desenho E um monte de... Um rapazinho da escola Desenhou um monte de pinto No espatinho No elefante Em tudo lá que tinha De bichinho, de gente Ele tava escrevendo Fazendo um pintinho Nossa, eu fiquei aterrorizada Porque o Josué Nunca foi de ver isso Meu Deus Proteja nossas crianças Jesus Olha esse martelo aqui Bacaninha Então, bora aqui Ver isso aqui Proteção para você E toda a sua família Foi aquilo que eu falei, né A sua família protegida Rainbow De apenas e tal Se vocês quiserem ler, gente Olha Vão lendo aí, tá Apenas 33 Por dia Plano de 3 meses Vigência Esse é o plano Não é o seguro residencial Da casa Pois é, gente Meu Deus Cada Besterol que aparece Na mídia, sabe Muito Chateada Com isso Quem quiser me seguir, gente No Facebook, tá O nome tá escrito Tainá Carmen No Facebook Tainá Carmen Eu tô com o cabelo curtinho Que eu cortei O cabelinho tá Castanho Assim Eu vou pintar meu cabelo Sabe, gente Eu vou pro Pro ruivo natural, né Tentar voltar Então, se alguém quiser Me seguir por lá Tainá Carmen Meu fez Eu vou fazer Um Instagram Também pra mim Olha esses Sutiãs aqui, gente Eita O bojo E tal Tava de 32,99 Por 25,99 Nunca Provei Pedi esses Sutiãs pra me ver, não Agora O meu Sutiãs, gente Eu fiz Eu fiz uns pedidos Aí, né Mas foi enviado Pra mim hoje Então segunda-feira Mesmo que eles vão Vai começar A entrar em trânsito Pra cá E eu vou aguardar A mercadoria chegar Que chega em 28 dias Demora demais Tem uns pedidos Tem uns pedidos Das roupas masculinas Também Quem estão a caminho Tá pra chegar Eu vou mostrar pra vocês E Os Sutiãs Eu vou aguardar Que eu vou vender Eu vendo aqui no varejo E atacado Eu vendo direto da fábrica Entendeu, gente E é cada um bonito Gente Cada um bonito Só até hoje Os modelos Sabe Que acaba muito rápido Já tem pouco estoque Pra mim Passar pros meus clientes Então Tô filmando aqui Tirando um tempinho Pra vocês Porque o celular Toca, toca, toca Direto, gente Eu pedi Esse spray aqui Gente Pra clarear cabelo Mas Eu não sei nem Se eu vou usar Lógico Eu nem vou usar ele Eu vou vender Tentar vender ele, né Esse spray Eu comprei Aqui tá 15 Barato Eu comprei de 20 Ai, meu Deus Pois é, amores Complicado, gente Sabe Muito complicado Sobre isso Das nossas crianças Sabe Pessoal Meu Deus Do céu Uma criança A gente Tocar um órgão Masculino Opa, desculpa Tanto masculino Como feminino Meu Deus Misericórdia, gente Isso não se pode Estão querendo legalizar Eu acho É o A pedofilia Pedofilia Desculpa, gente Porque meu filho acordou Me atrapalhei aqui Olha que lindo Gente Tá de 30 reais Esse conjunto Eu acho que eu vou pedir Pra mim Será que ele é Emborrachado Pintado a mão Em poliéster Meu filho acordou Batedeira Não veio mais Né, gente Gente Essas panelas aqui São Um arraso Um arraso Eu comprei De 170 e pouco Tava na promoção E eu amei Essas panelas Quem vem aqui Fica louco por elas E o da vizinha Acabou de chegar aqui Com a mamãe dele Né, mamãe? Tá, a mamãe vai suspender Meu filho Olha, gente Que linda Sabe, gente Quando eu for agora Pedir coxa pra minha cama Vou pedir mais assim Olha Sabe? A vista Ela tá 129 Tá bom de preço Mas tem que ver o tamanho, gente Não adianta comprar ela pequena Essa aqui tá grande Dos 2,40 por 2,20 Tá ótimo ela E ela tá 129, 130 E assim ela é bem bonita Deixa a cama mais charmosa Mais bonitinho Do que a gente comprar a lisa Deixa eu ver se tem aqui um liso Pra eu mostrar pra vocês Ai, meu marido ama essa frigideira aqui Só que a minha é vermelha aqui embaixo E aqui ela é assim, douradinha Pode ver se tá ovo que não gruda Não, não gruda Não gruda Ele gosta Porque ele não precisa colocar óleo Deixa eu ver se Não, gente Não tá aqui Não, gente Eu acho que eu vou pedir Essa aqui Tá 119 Ela é daquele material também Ela é em Matelacê Matelacê Mas Ela é 2,30 Um pouquinho menor Não, não Não posso Tenho que pedir, né Um tamanho Bom Esse aqui mesmo Esse aqui, ó Tá no tamanho ótimo Então é isso, meus amores Até a próxima Beijinhos e tchau Tchau Beijos